Estamos de volta com Alagoas Arte e Cultura para como prometemos lá no começo ouvirmos um pouco mais do som do Tony Câmara Tony aqui no Alagoas Arte e Cultura, né Baigão? Baigão sabe disso, a gente não dá descanso para compositor e músico não aqui o negócio acaba, tem que trabalhar menino e a gente paga um cachê bom, né? um negócio grande, pesado então vamos logo atacar de música no começo do bloco que é para a gente se lembrar lá da tua música que ficou lá no primeiro bloco então vamos atacar com que música agora? Vou apresentar agora uma música que eu fiz há uns 4 anos atrás que está no meu disco O Cara de Alagoano e essa música se chama Viagem, Coragem e Violão Vamos lá, Viagem, Coragem e Violão Já me cansei desse papo de utopia, rock, pop, filosofia eu não sou carta de baralho eu tô de saco cheio de tanta hipocrisia reta com bailadeira, tô cair da ribanceira quero encontrar meu barato quero comer, quero beber, quero sugar e quero ver anzor rimar, rimar com uma melodia me trepar na harmonia do fundo do meu quintal eu mudo na tela da minha mente rasgo a cara e vou pra frente esse é o filme que travou eu vou mudar a minha vida com papel e uma caneta vou mudar a minha vida com viagem, coragem, violão eu vou mudar a minha vida com viagem, coragem, violão e vou mudar a minha vida com viagem, coragem, violão e vou mudar a minha vida com viagem, coragem, violão já me cansei desse papo de utopia, rock, pop, filosofia eu não sou carta de baralho, eu tô de saco cheio de tanta hipocrisia reta com bailadeira, vou cair da ribanceira quero encontrar meu barato quero comer, quero beber, quero sugar e quero ver anzor rimar, rimar com uma melodia me trepar na harmonia do fundo do meu quintal eu mudo na tela da minha mente rasgo a cara e vou pra frente esse é o filme que travou eu vou mudar a minha vida com papel e uma caneta eu vou mudar a minha vida com viagem, coragem, violão eu vou mudar a minha vida com papel e uma caneta Vou mudar a minha vida com viagem, coragem e violão Eu vou mudar a minha vida com papel e uma caneta Eu vou mudar a minha vida com viagem, coragem e violão Mudar a minha vida com papel e uma caneta E com papel e uma caneta com viagem, coragem e violão E com viagem, coragem e violão E um papel e uma caneta com viagem Coragem, coragem, violão Coragem, viagem, viagem Mudar a minha vida com papel e uma caneta Mudar a minha vida com viagem Coragem, violão Prazer! Tony Câmara, aqui no Alagoas Arte e Cultura Tony, estamos nos aproximando do fim agora E queria te perguntar sobre o teu trabalho O que é que tu pensa agora, pra frente Você já tem CD gravado? Se bem que o CD é uma mídia tão em desuso hoje em dia Hoje as pessoas disponibilizam na internet Vai desaparecer o CD daqui a pouco Mas sempre é um instrumento de você apresentar o trabalho Acho que não vai deixar de ser esse, digamos, esse abrir portas Você sempre vai ter que ter o seu CDzinho pra mostrar Você já tem esse trabalho gravado? Tem quantos trabalhos? Como é que tá sendo essa sua parte do trabalho aí? A parte de registro dele? Eu tenho três trabalhos gravados, né? E sendo dois autorais e um de interpretações E o Cara de Alagoas Arte foi um disco que teve uma projeção significativa pra mim Aqui no Nordeste Recebi um feedback bem interessante desse trabalho Essa última música que eu apresentei é desse trabalho E após o lançamento desse disco, aconteceu uma coisa muito interessante na minha vida E a minha pena mudou e eu comecei a compor uma linha bem diferente dessa do disco Então fiz muitos shows ainda naquele trabalho, mas agora, nesse momento Eu tô trazendo uma coisa nova até pra mim também Mas muito boa Experimentando, né? Na realidade, começando um novo trajeto É, e gostando muito, assim, dessa nova linha, né? De composição, que é uma linha mais suave, mais tranquila, mais serena Dentro mesmo das coisas que eu venho buscando e que acho todas muito importantes, assim, pra minha caminhada Muito bem! Nós estamos encerrando o Alagoas Arte e Cultura E como sempre fazemos É, encerrando com música, né? E música de boa qualidade Música pungente, forte Música com tempero alagoano Desse grande artista Que é o Tony Câmara E que pra encerrar Vamos ouvir o que, Tony? É uma canção que eu fiz pra minha filha Eu já fiz muitas canções pra ela Mas essa última que eu fiz Traduz melhor esse instante que eu tô vivendo Essas coisas Mas, vamos dizer assim, no campo íntimo Espiritual Espiritual Que eu venho procurando E eu fiquei muito satisfeito, assim, com o feedback que recebi das pessoas que escutaram essa música E a mais importante das opiniões foi a da minha própria filha Ah, então, bom! Como é o nome da música? Pra Cessé Pra Cessé Então, o Alagoas Arte e Cultura vai se despedindo de você Por hoje, por agora A gente volta E vai se despedindo com a música, como eu falei Pungente, forte, alagoana A música robusta Desse grande artista Tony Câmara Do dia 2 de maio Vamos todos cantar Que uma linda sereia Linda vai se mostrar E um buquê de flores O sorriso astral vai mostrar Pra menina mais linda Que vai se coroar E no dia 2 de maio As estrelas do mar E o céu vai se abrindo Vamos todos cantar Pra menina mais linda Que vai se coroar Céu e mamar é bela Cessé é bela rima Ah, nesse dia, então Todo mundo foi ver Que o sorriso dela Era a paz, então Salve, mestre Francisco Foi quem veio dizer Que o tempo é ouro E ela tem poder No dia 2 de maio No dia 2 de maio Vamos todos cantar Que uma linda sereia Linda vai se mostrar E um buquê de flores O astral vai mostrar Pra menina mais linda Que vai se coroar E no dia 2 de maio As estrelas do mar E o céu vai se abrindo Vamos todos cantar Pra menina mais bela Que vai se coroar Céu e mamar é bela Cessé é bela rima Nesse dia, então Todo mundo foi ver Que o sorriso dela Era a paz, então Salve, mestre Francisco Foi quem veio dizer Que o tempo é ouro E ela tem poder Tem poder E ela tem poder Ela tem poder Muito obrigado, gente Luz, paz, amor pra todos Obrigado